Olá atiradores, amantes do tiro, armamentistas e curiosos! Eu sou a Fábio Venera da Texas Gun House e hoje eu vou falar para vocês sobre o queridinho do Brasil, o T4, o fuzil de assalto da Taurus. E vou mostrar para vocês como transformar este fuzil, este T4, neste T4. E para isso, nós estamos indo agora para o nosso Laboratório Fantasma. Estamos indo agora para o nosso Laboratório Fantasma, localização ultra secreta, embaixo de muita chuva, porque estamos em Joinville. Joinville é a cidade que mais chove no mundo. Então atiradores, chegamos aqui no nosso Laboratório Fantasma e vamos fazer a modificação do nosso T4 agora. Vamos transformar o T4 em uma peça linda dessa aqui, que parece até uma obra de arte, né? Então vamos lá! O que nós vamos precisar para fazer a nossa transformação? Um handguard. Tem bastante gente vendendo handguard de airsoft, então cuidado aí para não comprar gato por lebre. Gas block. Essa chave aqui que é a chave de armeiro. Nós vamos trocar também a alavanca de manejo. Vamos precisar do bloco que é utilizado na morsa. Torquímetro. E essa ferramenta aqui, que é para trocar a placa de guarda-mão. Além disso, vamos precisar de uma espada. Brincadeira, gente. Não vamos precisar de espada. E vamos precisar de um T4 original. E do nosso super cientista armeiro Leonardo. Então, primeiro... Eu vou fazer aqui o início da desmontagem, depois a gente vai passar para o nosso armeiro aqui. Então, primeiramente, nós vamos tirar a alça de transporte. E depois a gente dá uma pressionada nesses dois pinos aqui para separar o lower receiver do upper receiver. Separada, então, a parte de cima da parte de baixo, o upper lower, nós vamos tirar agora aqui a alavanca de manejo e o ferrone. Agora, eu só vou desmontar mais uma pecinha antes de passar para o Léo. Vou tirar aqui o quebra-chama. Aqui você pode desmontar facilmente, aqui, só roscando com a mão. Tudo muito fácil, muito simples. Opa! Ó, viu como é fácil? E se você não der conta, não for forte assim como eu, você pode usar uma chave de boca. Léo, bora lá. Passar agora a vez para o Léo aqui. Obrigado, Fábio. Vamos dar andamento aqui na desmontagem, então. Nesse ponto em diante, nós vamos sacar o... Depois de retirado o quebra-chama, nós vamos sacar a torre da massa de mira para depois procedermos à desmontagem do handguard, ok? Vamos ajustar aqui uns bloquinhos. Vamos guardar os pinos, que esses são bastante importantes. Ok. Pinos retirados. Podemos sacar a torre com o tubo de gás. Tiramos o tubo de gás. Agora nós vamos aproveitar, vamos remontar o upper no lower para ajudar a tirar as duas metades da handguard, tirar elas do delta ring. Aqui. Aí, o que é que nós vamos fazer? Eu vou pressionar aqui, vou baixar e só separar as duas metades. Puxar. Puxar. Aí, está feito. Retirada a placa do guarda-mão, agora nós vamos para a parte mais complexa, que é tirar o barrel nut, ok? Muito bem. Temos aqui o bloco de morsa para o upper, aonde nós vamos fixar o upper dentro do bloco. cada bloco tem uma metade de acordo com o formato do upper. De forma que ele fique perfeitamente fixo quando ele for pressionado com a morsa. Agora nós temos que nos certificar que ele está bem preso na morsa, porque dessa parte em diante nós vamos ter que fazer bastante força. Utilizar a Armorer Branch ou a chave de armeiro para remover o barrel nut. Então, essa indentação que nós temos na chave de armeiro, ela vai encaixar exatamente nessa coroa interna da delta ring. Ok? E aí, bastante força agora para esse cara. Grafa, vai lá, faz força lá. Vamos ver se esse cara aqui é carinhoso e sai sem aula pra... Ó! Foi? Foi! Rapaz! Agora ganhamos o dia. Gente, ganhamos o dia. Bom, pessoal, uma vez que removemos a barrel nut anterior, nós temos o cano livre aqui no upper. E um detalhe importante para quem vai mexer no M4 ou no T4 a primeira vez, né? Lembrando que nesse tipo de arma o cano não é roscado, ele está simplesmente encaixado. aqui, ó. E para esse trabalho que nós vamos fazer nem é necessário a retirada do cano. Mas lembre-se, não gire! Essa é a nova barrel nut. Ela já tem os pontos para encaixe de uma chave. Nós só vamos inserir ela no cano. Bom, pessoal, uma vez que a porca do cano, a barrel nut, está instalada no lugar, é necessário utilizar um torquímetro para fazer a ferição do torque correto de montagem, que é em torno de 40 libras-pé de torque. Feito o aperto da porca do cano, agora a FAB vai mostrar uma maneira fácil de encaixar o tubo de gás no gasboque. A gente alinha aqui os furinhos. Vamos alinhar aqui. Colocamos aqui essa chave. Opa! Aqui. Chave de pino. Fica mais fácil agora na hora de encaixar o macetinho aqui do nosso armeiro. Pronto. Encaixado. Agora a gente pode voltar para a mesa para fazer, colocar os pinos, né, e fazer a montagem do rindo gás. Perfeito. Agora, vamos proceder a pinagem do nosso gás-bloque no tubo de gás e fixar ele no cano. Verificamos se o encaixe do gás-bloque está perfeitamente alinhado com o centro do cano e procedemos com o aperto dos parafusos. O tubo de gás não pode estar torcido, tem que estar perfeitamente alinhado com o centro do cano e encaixado na parte superior do upper. Vai estar? agora vamos montar o nosso T4. Começar aqui pelo handguard, colocar, encaixar a pontinha, verificar se está bem alinhado e colocar os parafusos. agora vamos colocar de volta a alavanca de manejo e o ferrolho. se você tentar colocar direto não vai entrar ela tem que entrar um pouquinho acima e aqui dentro no trilho tem um tem dois entalhezinhos ali que é ali que você tem que colocar a alavanca de manejo aqui. Aí vem com o ferrolho coloca acima e pode se lizar até ele travar. Travou, funcionou. E para retirar como a gente fez no início eu acabei ali não explicando vai puxar puxa até o final tirou as duas peças essa aqui era a peça original e essa é a peça que nós colocamos de volta então vamos lá recapitulando coloca por cima então para complementar a montagem vamos terminar de instalar a primeira porta do quebra-chama deixamos a gente vai finalizar agora a montagem aqui porque é só encaixar essas duas partes aqui encaixou antes de eu fechar só quero mostrar para vocês aqui que tem o buffer que é o amortecedor da arma nesse caso é de mola mas pode ser também você pode trocar e colocar um pneumático essa é uma arma que pode ser totalmente customizada a gente fez uma customização básica aqui com o handguard e com o gasblock mas você pode mudar o quebra-chama pode colocar um compensador aqui nós retiramos a alça e massa dela e foi instalado esse trilho que pode ser colocado uma alça e massa da Magpul ou um red dot você pode adicionar aqui pode ser feito um ceracote consegue mudar a coronha punho então é uma arma que você consegue deixar totalmente customizada aí do seu gostinho os americanos gostam de fazer bastante isso eles fazem bastante customização e a gente pega umas ideias deles lá sempre então está aqui T4 então está aqui o nosso T4 com uma customização básica mas bem funcional que a gente acabou de fazer aqui no nosso laboratório fantasma e vamos chamar aqui quero agradecer o Léo Léo brigadão nos deu uma aula aqui de montagem sempre à disposição agradeço a Texas Gun House pela oportunidade também de participar desse vídeo gostei bastante de poder trabalhar junto com vocês e Léo agora eu vou no stand dar uns tiros ver se ela funcionou está funcionando sem dúvida vai funcionar 100% hehehe mhm Tchau, tchau.